A cozinha demonstrativa da Emater na Expo Inter tem como proposta apresentar aos visitantes da feira tipos e formas de aproveitamento dos alimentos. Neste ano a batata doce foi escolhida. Então vamos ver como se faz o pudim de batata doce. Estamos aqui na Expo Inter para apresentar mais uma receita tradicional na cozinha didática. Dessa vez também é com o uso da batata doce e é uma sobremesa, né Luana? Explica pra gente o que foi feito aqui. Então, a ideia da cozinha didática, da cozinha demonstrativa, é estar trazendo pro público formas alternativas de preparar determinados alimentos. Então esse ano a gente trouxe a batata doce e mostrou ao longo da semana diversos preparos. Hoje foi o pudim de batata doce. É um doce tradicionalmente consumido pelo povo gaúcho e que vem enriquecido pelo poder potencial da batata doce. E o destaque é que a batata doce é um alimento saudável, né? Então qual é o benefício do consumo da batata? Então, a batata doce ela está bem alta, principalmente pelo pessoal de academia, né, os atletas, porque ela tem um baixo índice glicêmico. O que é isso? O carboidrato da batata, ele vai sendo liberado lentamente no sangue. Então contribui para que a pessoa tenha maior saciedade e também não tenha um pico de açúcar no sangue logo após aquela refeição. Então esse é o principal benefício. Além disso, ela é rica em fibras, em vitaminas. De acordo com a cor da batata, a gente tem uma vitamina em maior ou menor quantidade. Então também é importante a gente diversificar, não ficar só no consumo da batata doce branca, né? Temos como opção a roxa, a batata cenoura ou a batata abóbora, que é a laranja, e outras infinidades de batatas. Agora a gente vai provar o pudim de batata doce logo após você acompanha o passo a passo da receita. É uma delícia! Para fazer o pudim de batata doce, você vai precisar de 1 kg de batata doce 2 copos de leite 1 copo de leite condensado caseiro 6 ovos 2 colheres de sopa de manteiga 3 colheres de sopa de maisena 1 xícara de açúcar para caramelizar a forma O pudim, apesar dele ser um doce, que a gente deve ter um consumo moderado, né? Não podemos sair por aí comendo batata do... pudim, né? À vontade, porque ele leva açúcar e outros ingredientes A gente trouxe uma forma da gente estar enriquecendo, então mesmo para aqueles momentos onde a gente vai estar consumindo com moderação, com uma sobremesa no final de semana, eventualmente, a gente tem possibilidade de ainda assim fazer ele ficar um pouco mais saudável. Por isso que a gente trouxe essa receita à base de batata doce, então para essa receita a gente vai estar usando a batata doce branca. Por que a branca? Poderia ser a roxa ou a abóbora, mas a gente também julga importante manter a característica original do produto, né? Então, daqui a pouco vai ficar meio estranho um pudim roxo, né? As pessoas não vão ter tanta vontade de comer. Então, por isso que a gente usou a branca. Mas até desafio vocês de lá em casa estar testando se tiverem acesso à batata doce laranja ou à roxa. Quem sabe vai ficar bonito, né? Mas para isso a gente vai usar a branca. Então, assim, a gente vai começar colocando no liquidificador o leite. É bom sempre colocar os ingredientes líquidos no final, porque facilita. Como a batata é bastante pesada, na hora de bater facilita. Então, para essa receita vai 400 ml de leite. A gente está usando aqui o leite integral, né? Mas também a gente poderia estar deixando ela mais saudável usando daqui a pouco um leite desnatado, que não vai fazer diferença nenhuma, né? E vai estar diminuindo a quantidade de gordura do meu pudim. Então, a gente usou 400 ml de leite. Nós vamos colocar seis ovos. E aí também o legal é se a gente tiver o ovo da propriedade, né? Que sabe o que vai estar consumindo, não é um ovo cheio de hormônio como esse que a gente compra. Aqui nós não temos escolha. A gente comprou no mercado mesmo e não é colonial. Mas se vocês tiverem, melhor seria usar o caseiro, né? Então a gente vai usar seis ovos. Nós vamos colocar uma xícara de leite condensado. E aqui vocês podem ver que é o leite condensado caseiro. Por que que é o caseiro? Porque aqui a gente usou para fazer leite e melado ou açúcar mascavo. Então ele é um produto com bem pouco açúcar, tá? E também que a gente sabe o que tem ali. Diferente desse leite condensado comprado, que é muito mais aditivos do que propriamente leite e tem uma grande quantidade de açúcar. Então também se tiverem possibilidade de fazer em casa, bem mais saudável. Como é que a gente fez esse? Foi um litro de leite e 500 gramas de açúcar. 400, 500 gramas de açúcar. E uma colherinha de bicarbonato de sódio ou fermento químico. E deixa apurar até ele ficar. Ele é delicioso, olha. Bem bonito, né? Dá vontade de comer, né? Então vai uma xícara de leite condensado caseiro. Uma colher de manteiga. Também, né? A gente sempre recomenda a utilização ou da manteiga ou daqui a pouco do iogurte natural. Integral, né? E não a utilização da margarina. Por que? A margarina também é um produto bem industrial que não existe na natureza, né? Então logo a gente deve desconfiar. Sempre que possível, substituir. Substituir pela manteiga, substituir pela banha. Nesse caso aqui, como é um doce, a gente não vai usar banha, mas a gente pode estar usando o iogurte integral. E vai também duas colheres de amido de milho. E a batata doce. A receita diz para usar um quilo. Então vocês podem imaginar... De batata doce cozida e amassada. Vocês podem imaginar que vai dar um pudim enorme. Ou dois pequenininhos, como eu fiz ali, tá? Então ele rende bastante também. E como eu falei, aqui a gente pode estar usando a branca, mas se vocês tiverem em casa outra variedade, é até melhor daqui a pouco testar, né? Mas a gente quis manter a característica bem do pudim. Então agora eu vou liquidificá-lo. O nosso pudim está pronto. Vocês viram que rápido? Super nutritivo e bem rápido, né? Agora eu vou colocar ele numa forma caramelada, igual a essas que a gente sempre usa, né? Eu caramelei com menos de uma xícara de açúcar. Normalmente as receitas recomendam uma xícara, mas é muito açúcar. A gente também pode usar menos, tá? Que tá pro fundinho da forma, tá legal. E o tempo de liquidificar, vocês viram. É o tempo que vocês acharem que tá homogenizado. Dois minutos já tá bem legal, tá? Prático, gostoso, nutritivo, saudável, né? E barato. Melhor de tudo, barato. Vocês vão ver que gostoso. Então, agora a gente terminou ele, né? Nós vamos levar pra cozinhar em banho-maria. Quem quiser pode assar no forno ou, se preferir, diretamente na panela. Faz um banho-maria. Em torno de 45 minutos até uma hora. Vocês vão ver o ponto. Quando ele firmar, pode desligar. Tá pronto o pudim. Então, botamos na pudimzeira. Agora a gente vai levar pro banho-maria por 45 minutos até uma hora. Então, botamos no forno. Olha só pessoal, quanta coisa dá para fazer com a batata doce. Nossos agradecimentos para as extensionistas da Emater, que estão sempre inovando e sugerindo novas formas de aproveitamento dos alimentos. As receitas e as reportagens estão no nosso site emater.che.br e você também pode assistir o programa Rio Grande Rural na íntegra pela internet através do endereço tv.emater.che.br E se você quer enviar um recado ou sugestão para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio grande rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053 e o e-mail é rgrural.emater.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau pessoal.